Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é dessas lindas camélias em EVA sem frisador e a montagem do arranjo. Lembrando que os complementos já tem vídeo no canal. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos lá? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Olha pessoal, aqui eu vou usar para fazer a minha flor o EVA branco e o verde militar. Vocês podem usar outro verde se vocês quiserem também, tá? Olha, aqui eu tenho três tamanhos de pétala. Vou riscar a G e vocês riscam aí as outras, tá? A quantidade está certa no molde, tá bom? Vou colocar aqui em cima e vou riscar. Risquei. Vou riscar aqui a minha folha e sépala. Riscando a folha E uma sépala. E vou recortar. Eu amei fazer essas camélias. Foi o pedido de um cliente. Ele pediu três camélias brancas e três vermelhas. Eu amei. Aí eu gostei tanto. Falei, ah, vou fazer o vídeo de um arranjo também para o canal, para as pessoas. E aqui está o passo a passo da camélias japônicas. E cortei. Eu vou cortar. Aqui eu vou recortar a pétala da flor. Para a pintura da flor eu vou usar a tinta branco 519 PVA Vou usar a tinta Amarelo Canário 589 Tinta para tecido Pintura de folha e sépala Eu vou usar a tinta verde oliva 545 PVA Aqui eu vou pegar uma esponjinha e vou pegar a tinta branco Tira o excesso Vou pegar aqui a pétala da minha flor E vou fazer a pintura de todas as outras iguais, tá? Pintando as laterais Pintei aqui, ó Vou colocar aqui em cima E vou pintar toda a peça Pessoal, eu pinto a peça branca Porque com o tempo Ela fica amarela, tá? Então, melhor pintar Para quem quiser pintar Pinta Se quem não quiser Não precisa, tá? Eu pinto as minhas peças Por isso Olha, pessoal Aqui eu já pintei a minha peça do outro lado Já secou Agora eu vou fazer o que? Vou pegar aqui A tinta amarelo canário E vou pintar O meio da pétala Desse jeito, olha Eu vou pintar de aqui, ó Da ponta para dentro Para não passar de onde eu quero, tá? Isso é um pouquinho Mais no meio da pétala mesmo Pintei Agora eu vou colocar aqui em cima E vou pintar de novo aqui, ó Puxando bem leve, olha Então, pessoal Aqui eu vou esperar secar Para fazer a pintura do outro lado também, tá? E vou fazer a nevura aqui da minha folha Porque Eu já estava esquecendo Olha aqui Risquei o meio duas vezes Marquei bem Agora venho aqui, ó Desse jeito Marco também E aqui Aí venho aqui, ó Com pequenos risquinhos Dois Dois Tá vendo? Do outro lado Do mesmo jeito, olha Um risco Dois riscos Do mesmo jeito Que o outro lado Risquei Aqui eu vou pegar Tesouro de picotar E vou fazer os picotes Aqui nas laterais Olha Só desse jeito Vou pegar a esponja E vou pegar Tinta verde Tira aqui o excesso E vou pintar A lateral Da minha folha Olha Coloca aqui E vou pintar Toda a peça Essa tinta É praticamente Da cor Que o EVA Então eu pinto aqui Só para Dar um realce Aqui A cor Do EVA, tá? Aqui eu vou pintar Só para Proteger A cor Para a durabilidade Ficar bem maior, tá? Aqui eu vou esperar Secar E vou pintar O outro lado Também Agora vamos pintar A cepla Vou dobrar aqui E pintar Toda a lateral Da minha cepla Aí vou colocar Aqui em cima E vou pintar De um lado Aí vou esperar Secar E vou pintar Do outro lado Também Vou limpar aqui E volto Para fazer A modelagem Tá? Olha pessoal Aqui o meu ferro Está quente E as minhas peças Secas Vou pegar aqui Vou encostar No ferro E vou fazer Essa covinha De leve Não precisa marcar Muito não Tá? Aí venho aqui Esquento A pontinha E vou fazer Isso aqui De todas Bem de leve Só para marcar Um pouquinho Só Tá bom? Todas iguais Vamos lá Aqui já coloquei Duas Aqui eu consigo Fazer as três De uma vez Tá? Olha Leve Leve Tirar um pouco O ferro Aqui Coloquei Aqui novamente Olha Bem de levinho Tá vendo? Só a covinha De leve Aí venho aqui Esquento Só a borda Vou vir aqui Ó Bem de levinho Tá vendo? Esquenta Para não marcar Muito Não aperta Tá pessoal? Para não ficar Amassado Tá vendo? Olha Desse jeito Nas outras Também Se vocês Estiverem gostando Do vídeo Pessoal Deixa um like Compartilha Esse vídeo Na rede social De vocês Aqui Nesse arranjo Vamos usar Um complemento De samabaia Desidratada Tem vídeo Aí no canal Ensinando E vamos usar Também Folhas Envelhecidas Tem vídeo No canal Ensinando Tá? Vou deixar Os dois Links Na tela Final Desse vídeo E Na descrição Viro Aqui eu pego Esquento E puxo Faço uma covinha Aqui No meio Tá? Ficando assim Tá vendo? Bem suave A marcação Tá bom? Desse jeito Com todas as pétalas Grande Pequena E média Todas iguais Deixo aqui do lado Vou pegar Minha folha E vou colocar Aqui no ferro Bem simples Também A modelagem Dela Esquentou Tiro Faço Essa marcação Aqui no meio E levemente Vou fazer Isso aqui Bem leve Tá vendo? Aqui a ponta Vou arrumar aqui Porque deu uma amassadinha Olha Pronto Ficando assim Cépala Tirei Vou Dobrar aqui E torcer Só as pontinhas Olha Ficando assim Tá vendo? Olha Aqui eu tenho Um arame Galvanizado Número 22 E peguei Cerama Encapei aqui Com tiras De EVA Vou medir Aqui Olha Vou vir aqui Vou já Passar cola Coloco Coloco Aqui é cola Instantânea Tá? Pronto Agora vou deixar Aqui do ladinho Olha que linda Deixa aqui do lado Olha pessoal Aqui eu tenho Um arame Galvanizado Número 16 Com aproximadamente Aqui 30 centímetros Vou montar O caule Aqui da Flor menor Pra flor maior Eu tenho Uma flor Aqui ó Que eu montei Um arame De 40 centímetros Tá? Uma de 30 E uma de 40 Vai ficar um pouco Bem mais alto Pra acompanhar O complemento Agora Eu vou pegar Aqui uma tira De EVA Vamos ver O tamanho Dessa tira Aqui pra ver Quantos vamos usar Ela tem Aproximadamente Aqui uns 33 centímetros Só pra ter Uma base Pra saber Como fazer Aqui A base Da montagem Do miolo Da flor Tá vendo? Olha Agora eu vou medir Aqui Tá vendo? Tá certo? Ela vai ficar Provavelmente Bem em cima Da pétala Tá vendo? Ok Sempre desse jeito Sempre que eu faço Alguma flor Que tem o miolo Eu meço Pela pétala Tá menor Aí vem aqui Ó Vou espetar aqui Esse arame Vou pegar O meu alicate E vou dobrar Essa ponta Aqui ó Fechei E vou tirar Esse excesso Agora eu vou pegar Aqui a cola Instantânea E vou passar Aqui em cima Olha Vou vir aqui Com a pétala Menor Puxei E vou fazer Desse jeito Pra ficar melhor Pra vocês Acompanharem A montagem Deixei Nessa posição Eu vou fazer Eu vou fazer O que? Vou passar Cola Aqui em cima Olha Porque eu vou Precisar Fechar Essa pétala Aqui Olha Bem em cima Mesmo Aí vou Vim aqui Cola E cola Do lado Das pétalas Vou puxar Um pouco Pra cá Olha Pra ficar Bem em cima Aqui Também Tá vendo Olha E aqui Já vou puxar Um pouco Aqui Pra ir Fechando Agora Vou vir Aqui Segredo Maior Com a primeira Pétala Olha Passo Cola Volto Intercalando Tá pessoal Vamos intercalar Aqui Sempre Todas as pétalas Do começo Até o fim Porque senão Vai ficar Uma em cima Da outra Fechei A primeira Outra Em cima Sempre assim Olha Uma por dentro Da outra Olha Tá vendo Sempre Sempre Uma por dentro Da outra Olha Viu que tá Um pouco Mais aberta Vai passando Cola E fechando Mais um pouco Tá Não vamos Deixar As primeiras Pétalas Aberta Não E vamos Formar Aqui O miolo Da flor Quem quiser Fazer O botão Da flor Também É só Fechar Bem E colocar A sépala Aqui Tá Coloca Mais uma Camada De pétala E coloca A sépala São as Três Primeiras Pétalas Pra formar O botão Da flor Eu não Vou fazer Nesse Vídeo Tá bom Em outro Vídeo De camélia E sim Fazer O botão Dela Olha Desse Jeito Novamente Aqui Já vou Fechar Mas vou Deixar Já começar Abrindo Ela aqui Tá bom Vou Passar Cola Sempre Intercalando Pra ficar Um acabamento Bem legal Olha Aqui Já dá Pra ir Abrindo Um pouquinho Mais Tá bom Sempre A pétala Uma por cima Da outra Desse Jeito Tem lugar Que a cola Pega E tem O lugar Que não Essa cola É gel Então Essa cola É muito Boa Pra trabalhar Ela não Fica Gastando Muito Não Olha Aqui Já comecei A abrir A pétala Tá bom Olha Que lindo Que já Tá ficando Agora Eu venho Aqui Com as Pétalas M E já Vou começar Um pouquinho De cola Só No começo Pra Ficar legal A montagem Se precisar De puxar De puxar Não rasgar A pétala Então Só no comecinho E aqui Sempre intercalando Agora Cola Em todas As pétalas Coloquei Aqui A pétala Já vou Começar A fechar Ela Mas Não fechar Muito Tá Olha Já vou Começar A abrir Aqui A minha Camélia Olha Tá vendo Encosto Olha Que linda Cola Novamente E Continuo Com as Pétalas Pequenas Sempre Intercalando Cola Agora Só No começo Da pétala Desse Jeito Olha Tá vendo Puxar Aqui Pra vocês Verem Melhor Se Vocês Estiverem Gostando Do vídeo Pessoal Deixa Um Like Compartilhe O vídeo Na Rede Social De Vocês Olha Lembrar Pessoal De Tá Sempre Intercalando Olha Aqui A pétala Já Tá Bem Fofinha Tá Vendo Agora Cola Só Aqui Na Divisão Da Pétala Nas Divisões Ao Redor Aqui Também Aí Venho Aqui Eu Gosto Deixar Assim Pra Vocês Verem Bem Pessoal Acompanha Bem A Montagem Dela Aqui Já Vou Só Encostar Já Vou Deixar Na Aberta Olha Que Linda Vem Aqui Ó Última Pétala M Olha Que Lindo Só Vou Encostar Agora Tá Agora Vou Picar Cola Aqui Novamente Ó E As Cinco Pétala G Cola Pronto Pessoal Aqui Acabou O Segredo Vou Continuar Assim Com As Últimas Pétal Até O Final Só Passando Cola Encostando O Segredo Maior Aqui Pessoal É Nas Três Primeiras Pétalas Na Pétala P Última Pétala Pessoal Ufa Chegou Final Né Agora Vamos Já Já Para Montagem Do Arranjo Quem Está Esperando Para Montagem Do Arranjo Eu Estou Ansiosa Para Ver O Resultado Porque Eu Trabalhei Essas Peças Aqui Com Tanto Carinho Tanto Amor A Maior Ansiedade Para Ver O Final Desse Vídeo Preparando Os Complementos Preparando Aqui As Peças Ansiedade Foi Grande Para Ver Essa Montagem Agora Vai Chegar O Fim Olha A Cépala Quem Não É Inscrito No Canal Já Se Inscreve Já Deixa Um Like Já Deixa Nos Comentários O Que Vocês Estão Achando Que Já Estamos Chegando Para Montagem Do Arranjo Já Estava Ansiosa Para Ver Essa Montagem Meu Deus Nem Eu Sei Como É Que Vou Fazer Vamos Descobrir Juntos Olha Eu Amei Essa Camélia Pessoal Só Que Para O Meu Cliente Eu Fiz Toda Branca Ele Queria Toda Branca E Vermelha Que Eu Vou Fazer Outra Viu Já Vamos Fazer Outro Víde Camélis Só Que Agora No Próximo Vídeo Com O Frisador Para Quem Tiver Frisador Sem Frisador Para Quem Não Tiver O Frisador Olha Que Linda Amei E Vocês Acharam Que Já Deixa Aí Pessoal É Muito Importante Você Deixar Aí Nos Comentários Para Saber Se Vocês Estão Gostando Ou Não Aqui Eu Tenho Uma Tira De EVA Vocês Podem Pegar A cor Que Vocês Tiverem Não Precisa Ser Azul Nem Branca Qualquer Cor Para Engroçar O Caule Ou Usar Mangueira De Nível Claro Que A Mangueira De Nível Tá Um Absurdo Né O EVA Já Tá Um Absurdo De Pelo Amor De Deus Vamos Ver Agora Que Eu Tô Super Ansiosa Para Ver Essa Montagem Desse arranjo Falta pouco Ah Falar em Montagem de arranjo Aqui Mandar Um beijão Aqui Para Minha Amiga Edilene Lá Do Grupo Rosalho Marques No WhatsApp Ela Que Faz Tantas Flores Bonitas É Tão Empolgada Tão Alegre Que Agora Eu Lembrei Dela Olha Aqui Tá Vendo E Vamos Encapar Vou Começar Daqui Ó Como Eu Falei Em Outros Vídeos A Minha Fita Floral Ela É Clara Então Eu Passo Duas De Mão Porque Senão Não Cobre Bem Tá Vendo Cheguei Aqui Olha Vou Colocar Uma Folha Uma De Frente Para Outra Giro Passa Fita Floral Por Dentro Giro Coloca Outra Folha E Agora Giro Novamente Quem Já Deixou Like No Vídeo Quem Já Compartilhou Se Não Compartilhou Ainda Espera Acabar Esse Vídeo Aqui Já Compartilha Tá Pessoal Já Compartilha Para Ajudar Aqui No Crescimento Do Canal Quero Agradecer A Todos Vocês No Facebook Pessoal No WhatsApp Aqui No Canal Que Está Sempre Compartilhando Os Vídeos No Instagram Pinterest Vocês Que Entram Com Carinho Com Amor E Compartilha Tá Muito Obrigada Às vezes Tem comentários Que Eu Não consigo Responder No Facebook No WhatsApp Mesmo Nos Grupos Do WhatsApp Nossa Às Vezes Quando Eu Vejo Um Comentário Faz Dias Porque Tanta Correria Tanta Coisa Para Trabalhar Esse Passo Passa Aqui Que Eu Acabo Não Respondendo Peço Desculpa Para Todos Vocês E Agradeço A Todos Olha Cortei E Agora O que Vamos Fazer A Montagem Do Arranjo E Aí Pessoal Olha A Combinação Vocês Querem A Montagem Do Arranjo Ou Não É Preciso Deixem Nos Comentários Tá Vamos Lá Pessoal Fazer Nossa Montagem Olha Pessoal Aqui Vamos Fazer A Montagem Do Arranjo Vou Começar Aqui Colocando A Samba Baia Aqui Dentro Já Tem Agila E Musgo Dentro Do Vaso Tá É Só Centralizar Aqui Olha Apertar Um Pouco Por Cade Agila Entrou Aqui Ó Vou Colocar Aqui Os Complementos Esse Complemento Serão Os Próximos Passar Passar Do Canal Tá Colocar Aqui Por Trás E Aqui Vou Abrir Os Outros Agora Venho Com Esse Complemento De Folhas Envelhecidas Já Tem Vídeo No Canal Da Samba Baia E Desse Complemento Tá Vou Vim Bem Aqui Por Dentro Da Samba Baia Ó Ó Ó Segurar Aqui Vou Girar Bem No Pedrinho Dessa Mamãe E E Coloquei Aqui Depois É só ir Arrumando Pessoal Do Do Jeito De Cada Um Que Vou Colocar Os Outros Aqui Por Dentro Também Olha Pessoal Aqui Vou Colocar O Último Galo Aqui Por Trás Se Vocês Estiverem Gostando Do Vídeo Deixe Um Like Agora Vou Colocar Aqui As Minhas Flores Vou Vim Aqui Arrumar Minhas Folhas Vim Aqui Dentro E Vou Colocando Elas As Flores É Só Colocar No Meio Dos Complementos Tá Só E Vem Daí Onde Dá Pra Ir Colocando E Colocar Todas Olha Aqui Vou Girando Eu Tenho Quatro Flores Do Galho Maior E Cinco Do Galho Menor Colocar Aqui A Última Por Trás Aqui Eu Vou Colocar As Flores Do Caulo Menor Vou Vim Aqui Por Dentro De Frente Puxo Puxo As Folhas Eu Vou Doblar Pra Aparecer Bem A Flor E Aqui Eu Vou Colocando Ao Redor Olha Pessoal Aqui Eu Vou Colocar Minha Última Flor Aqui Por Trás Só Vim Aqui E Coloquei Agora É Só Uma Todas As Folhas E Flores Tá Bom Do Jeitinho De Cada Uma Cabe Bem Elas Olha Pessoal Aqui Eu Arrumei Todas As Minhas Folhas E Flores Coloquei Uma Aqui Na Frente E Assim Ficou O Arranjo Se Vocês Gostaram Deixe Um Like Compartilhe O Vídeo Na Rede Social De Vocês Beijos Fiquem Todos Com Deus E Até Nesta Próxima Aula Tchau